Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida a história de Dragon Ball em partidas de Among Us. Essa é a parte 2. Se não viu ainda a primeira parte, recomendo que assista antes de ver-se aqui. Continuando a história, agora é a vez do arco do chefe coelho. No vídeo anterior, Goku fez amizade com Bulma e jogou uma partida junto com outras 8 pessoas. Delas, Olong, Yantia e Puao permaneceram na sala. E esse vídeo inicia imediatamente depois disso. Enquanto aguardavam chegar mais 5 participantes, eles conversavam em particular. Esses idiotas nos venceram, mas não vai ficar assim. Vamos nos fazer de amiguinhos deles para que confiem na gente. Aí vamos acabar com eles. Mas perdemos por culpa sua. Você precisa perder essa vergonha de garotas bonitas. Eu não consigo. É mais forte que eu. Então como vamos fazer amizade com eles, Yantia? Se a gente for tripulante, vamos ajudá-los. Eu vou me dedicar, prometo. Mas fico muito nervoso. Esse jogo é muito legal. Me diverti bastante. Sim, mas você precisa aprender a fazer as tarefas. Caso contrário, vamos acabar perdendo. Tarefas? O que é isso? Ah, não acredito que vencíamos por causa de um mané que nem sabe o que são as tarefas. Dessa vez vou te ensinar. Pra isso, você precisa me seguir, tudo bem? Fechado. Vamos acabar de novo com aqueles dois caras. Não, Goku. Eles foram os impostores na última vez. Mas não significa que vão ser eles de novo. Os impostores são escolhidos aleatoriamente. Até você pode ser um impostor. Ou então, eu... O Yantia bonitão não teve culpa de ser um impostor. Ele parece ser um cara muito legal. E bonito. A propósito, gostaram do meu novo visual? Espero que assim eu consiga chamar a atenção dele. Socorro! Vamos fugir dela! Quem é esse? Do que você está falando? E por que você está com medo de mim? Ela é integrante da gangue do chefe Coelho! O que essa guria faz roubando o nosso uniforme? Está falando comigo? Socorro! Mais integrantes da gangue! Devem estar falando das suas orelhas, Bulma. Olha, eles também têm. Vamos chamar o chefe para essa partida. Ele vai dar um jeito nisso. Do que estão falando? Que caras estranhos! Esse é o chefe de vocês? Claro que não. Expulsa ele, senão nosso chefe não vai conseguir entrar. Ótimo! Ele saiu! Aff! O chefe não consegue entrar assim. Expulsa esse cara! Goku! É com você que ele está falhando! Por que comigo? Você não expulsou o outro cara que entrou? Eu não! Ele deve ter saído! O que eu tenho a ver com isso? Porque você é o dono da sala! Só você pode expulsar! Finalmente! Veja, chefe! Essa mulher está copiando nossas orelhas! Então esse é o chefe de vocês? Um coelho! Como sabe que é um coelho? Para mim é igual aos capangas! Como assim igual aos meus capangas? Está delirando, garotinho? Eu sou o coelho! Eles são humanos com orelhas de coelho! Não vejo diferença! Não ofenda ele, Goku! O chefe coelho é muito perigoso! Inicia logo essa partida! Vamos acabar com vocês! konoce aqui com o palace! O que é um coelho? 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 É um coelho! Esses são os oito personagens do segundo arco de Dragon Ball. E aqui a cabeça deles. E isso é o que vai representá-los no jogo. E assim a partida é iniciada. Logo de cara, o chefe coelho anda em trio com seus capangas. Goku finalmente segue Bulma. O Long também os segue, mas um pouco de longe. Yanchi e Pooh voltam a andar juntos. Goku aprende algumas missões, mas tem dificuldades. Bulma faz as dela extremamente rápido, mas Goku fica muito tempo parado. Enquanto isso, Yanchi e Pooh também fazem algumas. Goku finalmente acabou a primeira, mas Bulma e o chefe coelho se encontram. E ele a transforma em uma cenoura. Espera, como isso aconteceu? Não existe isso no jogo. No primeiro vídeo, todas as regras do jogo foram respeitadas. Goku correu e apertou o botão de emergência. Com isso, todos se reúnem. Foi o chefe coelho! Eu vi! Ele matou a Bulma! Claro que não! Ela está viva! Só virou uma cenoura! Do que está falando? Como isso é possível? Tudo que eu toco vira cenoura. É minha habilidade. Habilidades? Como assim? Cada personagem tem uma habilidade. Eu, por exemplo, posso me transformar por cinco minutos. Eu também! Mas por tempo indeterminado. Exibido. Mas isso não existe em Among Us. Qual a minha habilidade? Você é quem deveria saber. Então a da Bulma deve ser fazer tarefas super rápido. Ela me surpreendeu. E aquela tartaruga da partida passada é super lentidão. Isso é uma habilidade? Bom, foi graças a isso que ela sobreviveu até o final. Então vamos falar do que importa. Viva ou morta, ela virou uma cenoura. Isso porque ela é impostora. Ela tentou me matar e eu me defendi com a minha habilidade. Mentiroso. Ela estava fazendo as tarefas. Estava mesmo? Talvez ela estava só fingindo. É. Esse papo de que ela faz as tarefas super rápido está parecendo mentira. Ela estava te enganando o tempo todo. E ainda vou além, companheiros. Acho que esse moleque é o segundo impostor. Você que é o impostor. Vamos votar no Goku, companheiros. Sim, vamos votar nele. Nós somos três. Você está ferrado, garotinho. Ele não está sozinho. Eu confio no Goku. São três contra dois. A Bulma não vai votar como cenoura. Não se preocupe, Goku. Eu e Poal estamos com você. Somos seus amigos também. Sério? Pensei que vocês não gostassem da gente. Eu não gosto desse burro, mas você é legal, Goku. Ah é? E quem disse que eu gosto de você, seu gato voador? Os quatro vão votar em mim? Não, esperem. Tudo bem, vou dizer a verdade. Meu capanga do número dois parece muito suspeito. Acho que ele é o impostor. O quê? Como assim? Chefe, eu estou do seu lado. Muito esperto, bancando, saudado fiel. Mas não vamos cair nessa. Ele só está tentando confundir a gente e espalhar os votos entre várias pessoas. Eu não sei quem é o impostor. Por isso, eu estou tentando descobrir tanto quanto vocês. Não dá mais tempo. Se espalharmos os votos, Goku vai ser ajetado. Vamos votar nesse capanga mesmo. Goku ficou com três votos e o capanga com quatro. Continuando a partida, Goku vai atrás do chefe coelho, pois quer a Bulma de volta. Com isso, Olong anda sozinho. E Yantia, como sempre, anda com o Poal. O que vai acontecer com o Goku? Chefe coelho nota que está sendo seguido e para de andar. Furioso, Goku tenta falar, mas não consegue. Enquanto isso, Poal vira um guepardo. Graças a isso, consegue se mover muito rápido e pega a cenoura. Em seguida, fugindo para longe. Com isso, todo mundo fica doidão e se aglomeram. Exceto Poal, que escapou. Yantia morre no meio da confusão. E o capanga do chefe coelho também. Mas Olong é transformado em cenoura. Goku reporta um dos corpos. Isso não! Mataram Yantia! Quem foi miserável que matou o meu companheiro? Espera, a gente está em trecho. Como é que o jogo ainda não acabou? É verdade, ainda não agitamos nenhum impostor. Era para o jogo já ter acabado. A Bulma e o Olong, eles viraram cenouras, mas ainda estão vivos. Então ainda somos cinco. Me devolve essa cenoura, seu gato esquisito. De jeito nenhum. Agora todos aqui sabemos que você é um dos impostores, seu coelho. Como podem saber disso? Você é que pode ser um impostor. Foi o chefe coelho. Ele matou bem na nossa frente. Estava todo mundo junto. Não deu para ver nada. Ele matou meu companheiro e impedi que o Olong me matasse transformando ele em cenoura. Eu vi. Tenho uma ótima visão. Foi até devagar para mim. Ele está blefando. Confia em mim. Agora que você está sem seus capangas, precisa contar com a gente, não é? É a sua palavra contra a minha, moleque. Tem alguma coisa errada. Ainda deveria ter dois impostores entre nós. Dois impostores? Como assim? Então são vocês dois. Eu não sou o impostor. Duas pessoas morreram ao mesmo tempo e eu estava longe. Isso não. Se vocês dois foram os impostores, vão votar em mim. E o jogo acaba. Será que a gente não pode votar pela Bulba e pelo Olong? É claro que não. O tempo vai acabar. Cocu, bora mandar esse coelho para o espaço. Não. Esperem. Não. Não. Não faz isso. Não faz isso. Não. Sem o chefe coelho, Bulma e Olong voltam ao normal. Os quatro se espalham. Bulma e Goku andam juntos. Ela volta a ensinar para o Goku como se faz as tarefas. E também faz as dela. Mas ele continua tendo muita dificuldade. O impostor sabotou as luzes. Droga, está demorando para resolverem. Anda. Resolvam logo. Assim a gente vai ficar entediado. Oh não. Assim todo mundo vai fechar o vídeo. Por favor, tenham só um pouco de paciência. Isso faz parte do jogo. Pronto. A Bulma resolveu. Espera. O Pual morreu. Goku passou pelo corpo. Mas ignorou. Acho que ele notou e está voltando. Com isso, Goku reporta o corpo. Como assim só sobramos nós três? A gente não estava em oito? É que você virou uma cenoura. E por isso perdeu tudo o que aconteceu. Temos pouco tempo. Deixa eu pensar. Suponho que um dos impostores já se foi, certo? Sim, era o chefe coelho. Agora temos que descobrir quem é o outro. Não faço a menor ideia. Pois não sei nada do que aconteceu. Me conta, Goku. Tudo bem. Vou te contar, de forma resumida, tudo o que aconteceu nessa partida. De início entraram dois capangas do chefe coelho. Então... Goku, essa parte eu estava. Conte a partir da primeira reunião. E seja rápido. Entendi. A gente discutiu e mandou uns dos capangas para o espaço. Depois todo mundo ficou junto. E eu vi o chefe coelho matar o Yancha. Só que não consegui ver quem matou o outro capanga do chefe coelho. E eu nem sei como o Goku conseguiu ver, pois como estavam todos juntos, ninguém mais conseguiu ver nada. Aposto que ele é um impostor. Eu tenho uma ótima visão. Consigo ver movimentos super rápidos. Isso tá suspeito, Goku. Deve ser minha habilidade especial. Igual a do Olom. É se transformar e você consegue fazer as tarefas super rápido. Habilidades especiais? Isso não existe nesse jogo. Então como te transformaram em uma cenoura? Eu aposto que o Goku foi o único que o outro impostor não transformou em cenoura. Não sou o impostor. Por eliminação é você, Olom. A Bulma tava transformada em cenoura quando dois morreram ao mesmo tempo. Bulma, você precisa acreditar em mim. Mas Olom, se eu e você fomos transformados em cenoura, então Goku e Puao nos salvaram. Sim, a gente votou no chefe coelho. Isso não é verdade. Eu que votei no chefe coelho. Você não tava transformado em cenoura? Sim, mas eu lembro. Eu também tava e não lembro de nada. Espera, já entendi. O Olom se transformou em cenoura de propósito pra nos enganar. A habilidade especial dele. Faz sentido. Não, esperem. Eu? E com isso, os tripulantes venceram. Legal! Ganhamos de novo. Essas esferas do dragão são realmente muito úteis revivendo todo mundo. Sem graça, eu cheguei muito perto. É, engraçado ver os capangas do chefe coelho como vitoriosos. Só fizeram nos atrapalhar. Eu é que não merecia. Não fiz quase nada nessa partida. Esse porco me enganou direitinho fingindo ser uma cenoura. Avisei que ele é um traiçoeiro. Não era eu. Minha mente foi controlada. Eu sou muitas coisas erradas, mas eu jamais mataria alguém. Mas quando sua mente é controlada, a sua personalidade é mantida. Então, quanto mais cara de pau você for, melhor impostor você será. Ah é? E você e o Yantia também não foram muito bons nos enganando na outra partida? A propósito, se minhas habilidades são meus reflexos, será que a do Yantia também é? Você sabe dizer? Ele continua calado por vergonha da Bulma. Mas que coisa chata. Fala alguma coisa, bonitão. Dizer isso só piora a situação para ele. Vamos outra partida. Gostei muito de aprender algumas tarefas. Só tente aprender um pouco mais rápido. Você não conseguiu completar nem a do cartão. Mas ela é impossível. Primeiro passei super rápido. E ele falou que foi rápido demais. Depois passei bem devagar. E ele falou que foi muito lento. Aí passei super rápido de novo. E ele de novo disse que foi muito rápido. Tentei várias vezes e nunca dava certo. Ai Goku, é para passar em uma velocidade média. Nem rápido demais e nem lento demais. É que a tarefa é muito confusa. E nós vamos acabar perdendo por sua causa quando a gente depender de fazer todas as tarefas. Ou ganhando caso eu seja impostor de novo. Eu vou conseguir ensinar para ele. Vamos logo outra partida. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Espero postar na parte 3 o quanto antes.